Olá, bem-vindos ao canal do Remifactos Podcast. E este aqui é o nosso calendário oficial. E aqui estão os dias que serão publicados nos nossos vídeos. Domingo, terça, quinta e por último, sábado. Infalivelmente, às 19h e ponto. Aqui você encontrará diversidades de assuntos e temas. Mas pode sim considerar como um dos melhores programas de TV online. Por isso, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. E ajuda-nos também a compartilhar. Fiquem com Deus.